Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Meus amigos, vamos aqui ter uma conversa franca nesse tema envolvendo a China. Mas também nós podemos levar até a Rússia, porque estão ali aliados. E se a gente olhar para a Bíblia, por exemplo, que eu sempre gosto de falar, porque no Questione-se Vlog, por exemplo, eu gravo bastante conteúdo olhando para a Bíblia, analisando a geopolítica e as profecias. E quando a gente vê que o rio Eufrates está secando, muitos especialistas em profecias na Bíblia falam, olha, isso daí é um grande sinal. E eles deduzem que a profecia que fala que o rio vai secar para que os reis cruzem ali em uma guerra e contra Israel, que vai ser no final, eles dizem que Rússia e China estão envolvidos e que o grande exército seria da China. Bom, aí é questão de opinião das pessoas que estudam as profecias, né? Bom, falando sobre a China, aqui no início, nós vemos que parece que o mundo está num grande suspense, não tá, gente? Vocês estão sentindo assim também? Deixa um comentário aqui, sim ou não e por quê? Parece que tem algo grande para acontecer, algo grande chegando e está todo mundo assim, né, esperando isso para tentar entender o que seja. Muitas vezes existem muitas opiniões, né, do que possa ser. Inclusive essa questão da guerra se aprofundar, a China tentar tomar Taiwan, aí vai virar basicamente o que está acontecendo na Ucrânia hoje, né? E está toda essa preparação. E aí recentemente teve aquela questão do balão chinês. Olha só, tem dois vídeos interessantes que nós fizemos para o canal Exploradores da Mente. Eu te convido a assistir lá. Pessoal, fizemos um vídeo específico sobre o balão chinês, tá? Está aparecendo na sua tela aí o canal. Tem link aqui na descrição. E também foi ao ar hoje um vídeo importante. E fica a pergunta, da onde que é? O Putin, ele foi para a Volgogrado para uma comemoração de 80 anos de uma situação lá da Segunda Guerra Mundial. E enquanto ele estava fazendo o seu discurso, era um discurso bélico, né, ele cogitou a hipótese e falou, olha, né, ele falou basicamente assim, vocês estão mandando os tanques aí para a Ucrânia e tal, só que nós não vamos resolver com os nossos blindados. Nós temos outras coisas para resolver essa situação, fazendo uma alusão a armas nucleares, né? Então, enquanto ele fazia esse discurso, um objeto voador não identificado, não estou dizendo que é de fora da Terra ou da Terra, ninguém sabe o que é, apareceu por lá. E aí, a segurança foi avisada, né, todo o governo lá não se manifestou sobre o assunto, mas vários aviões, tripulantes, passageiros, viram o objeto. Por enquanto, não temos um vídeo divulgado sobre isso, mas é o que está relatado em várias mídias grandes, como o Daily Mail. Esse vídeo está completo no canal Exploradores da Mente. Agora, voltando à questão da China, pessoal, eu quero trazer uma informação para vocês muito importante neste vídeo aqui. Peço o teu like, teu compartilhamento e que você possa se inscrever aqui no canal. Combinado, pessoal? Bom, deixa eu só dar um recado para você, pessoal. Eu sempre costumo, já há um bom tempo, apresentar para você alguma oportunidade de renda nos meus vídeos, certo? Porque eu sei o quanto é difícil ficar dependendo da CLT para receber o seu salário. Você se mata de trabalhar ali o mês inteiro e muitas vezes não ganha o suficiente para ter uma vida confortável. Eu sei bem o que é isso, pessoal. E para resolver esse problema, no final desse vídeo, eu vou te apresentar uma oportunidade única de colocar de R$ 1.000 até R$ 3.000 toda semana. Depende de você, no seu bolso, na sua conta bancária, usando apenas o seu celular e sua internet. Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar essa oportunidade no final dele, ok? Fica comigo. Bom, meus caros amigos, vamos para a questão do balão. Eu quero fazer um resumo aqui e depois eu vou te dar a informação e o print da convocação chinesa. O balão chinês é o seguinte, ele está equipado com vários aparatos de espionagem e ele estava sobrevoando os Estados Unidos da América. O que aconteceu? Ele ficou vários dias após ser descoberto. Ninguém sabe quantos dias ele ficou vagando pelos Estados Unidos, monitorando antes de ser descoberto. Aí, de repente, o povo começou a notar, as forças armadas americanas começaram a notar, começaram a falar, a mídia começou a dar uma ênfase gigantesca nessa questão da espionagem chinesa. Agora, a espionagem chinesa, ela não é de hoje. Ela acontece por meio de aplicativos e aí existe a grande denúncia de que eles estão usando o TikTok e outros aplicativos para fazer essa espionagem no Ocidente, com foco em governos. Também, eles têm pessoas que, principalmente nos Estados Unidos, mas tem no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, que são enviados para lá como estudantes, intercambistas, como professores, em várias áreas, como cientistas, e, na verdade, são agentes de inteligência do Partido Comunista Chinês, que estão em solo. E estes agentes, em caso de estourar uma guerra, eles se transformam em soldados. E aí eles sabotam a nação que, porventura, a China entre em guerra. Eles buscam sabotar essa nação ali, das formas que conseguirem. Bom, e aí o balão chinês ficou ali, voando, voando, foi descoberto, as pessoas filmaram e tal. Aí o Pentágono ficou, derruba, não derruba, derruba, não derruba. Por fim, acabou derrubando. E o governo Biden foi ali massacrado mais uma vez pela demora, mostrando o quê? Uma fraqueza. Para a China fazer isso, é uma certeza da impunidade, que não vai dar nada, espionando na cara dura. E aí foi lá o avião, militar, com caça, jogou lá um míssil, e, bum, explodiu o balão. Informações do próprio Pentágono dizem que o balão continha explosivos, talvez para se autodestruir, caso necessário. Mas ali ele já fez bastante monitoramento. Inclusive, ele estava em Montana, numa base militar americana, sobrevoando. E essa base, ela tem mísseis nucleares, prontos para o lançamento. Então, será que a China estava mapeando essas questões nucleares dos Estados Unidos e outras? São perguntas importantes que nós devemos fazer. não satisfeitos, eles têm mais balões por aí. Inclusive, o Pentágono diz que nos Estados Unidos tinha um terceiro balão e que tem outro que está vindo em direção ao Brasil. Isso mesmo. Foi visto, parece que perto da Colômbia, outros lugares assim, América Latina, e está vindo para o Brasil, segundo o Pentágono. Agora, a informação é a seguinte. A Jennifer Zhang, ela informou, ela é uma refugiada chinesa que mora nos Estados Unidos e ela informou o seguinte, pessoal. Eu vou ler para vocês o tweet dela. Prontos? Para a guerra, o Partido Comunista Chinês aprovou discretamente sua Lei do Serviço Militar de Reserva, que entrará em vigor a partir de 1 de 3 de 2023. Nossa, no meu aniversário, gente. Quero presente, dia 1 de março, meu aniversário. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais, é obrigatória a se alistar após o anúncio de uma mobilização de defesa nacional. Depois de receber o aviso de convocação, os reservistas devem se apresentar. Esse é o primeiro tweet dela. Então, vamos lá. Então, no caso deles falarem, olha, estamos em guerra ou estamos numa mobilização para uma operação especial, assim como o Putin disse, todos convocados terão que se apresentar. Se não se apresentar, meus amigos, é desertor, é traidor, é o que eles quiserem que seja. E essa pessoa pagará. O segundo tweet que ela fez diz assim, o local designado no horário especificado de acordo com os requisitos, depois que o Estado emitir a ordem de mobilização, o pessoal da reserva que não recebeu o aviso de convocação não deve deixar o local de registro da reserva sem a aprovação do governo, das tropas. E os órgãos do serviço militar, o terceiro tweet dela, diz assim, de inscrição da reserva, se tiverem saído, devem retornar imediatamente ou aguardar no mesmo local. Bom, aí ela pergunta, agora você entende o balão espião chinês nos Estados Unidos? Então, ela dá a entender de que a China está numa grande preparação para uma guerra contra os Estados Unidos da América. Bom, muitos analistas dizem que isso já é uma questão de tempo, de que, por exemplo, até 2025 isso pode acontecer, porque são potências em rota de colisão e está sendo decidido hoje no mundo quem vai liderar a nova ordem mundial. É isso, né? Ela também completou a informação dizendo, as mulheres também precisarão servir, exceto durante a gravidez, a licença maternidade e a amamentação. O menor tempo de serviço é de 4 anos. Os reservistas comuns podem solicitar dispensa após atingirem a idade de 30 anos. Os oficiais podem servir até 60 anos, se quiser, dependendo de suas patentes. Então, as informações da Jennifer Zeng nos colocam uma luz. Agora está explicado, foi explicado a questão do balão chinês. A China está se preparando para um grande conflito. Então, veja, esse suspense que o mundo está vivendo talvez já esteja sendo explicado. Muitos estão sentindo que algo grande está vindo e não será nada bom para o nosso mundo. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião, tá certo? Pessoal, antes de encerrar de fato esse vídeo, eu vou cumprir o que eu prometi no início dele e vou te apresentar uma oportunidade única de renda para você fazer de dentro da sua casa ou de onde você quiser. Acontece que eu tenho um amigo que trabalha através da internet há mais de cinco anos e esse meu amigo atua com sete negócios altamente lucrativos no mundo digital através da internet. Ele realmente descobriu uma forma de fazer renda pela internet de forma 100% íntegra e não tem nada a ver com opções binárias, pirâmides financeiras ou aquelas questões dos robozinhos de aposta. Nada disso, pessoal. Eu estou falando de você construir um negócio de verdade no mundo digital como, por exemplo, vou te mostrar aqui alguns casos na tela. Por exemplo, o William, ele seguiu o método, ele tem o seu negócio, ele tem agora o seu trabalho, ele é dono do nariz e em uma semana ele fez R$ 1.638,00. Já a Flávia, ela também decidiu, ela falou eu quero essa oportunidade e ela fez R$ 742,00 em uma semana. Tudo depende do seu esforço. Já o Guilherme, que começou recentemente, ele também conseguiu um êxito gigantesco. A sua renda vai ser complementada. R$ 826,00 em uma semana. Bom, se você também quer aprender quais são esses sete negócios totalmente lucrativos que te possibilita a ter outras fontes de renda toda semana, clica no link na descrição e chama o meu amigo Tiago Gomes, que ele vai participar de uma mentoria 100% ao vivo e gratuita, onde ele vai te ensinar tudo sobre como construir a renda de verdade através do digital. Link na descrição. No Facebook, no primeiro comentário eu vou deixar o link aí. Gente, Deus abençoe. A oportunidade está na sua frente. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.